Então, o Flávio de Moraes, ele pergunta qual a forma mais eficaz de combater a intolerância à glicose e a consequente resistência à insulina. Ele é adepto a fazer exercícios de alta intensidade e pergunta se isso seria uma das maneiras de combater essa intolerância. Isso é uma das maneiras, não tenha dúvida. Mas a principal é jejum. Então, quanto mais tempo você ficar sem comer? Então, vamos supor, você jantou 6 horas da tarde, você só vai tomar café às 10 horas da manhã do dia seguinte. Você ficou 12, mais 4, 16 horas de jejum. Isso se chama jejum intermitente. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. É você passar muito tempo sem comer. Eu sei que você conhece uma história aí que manda comer de 3 em 3 horas. Isso é balela. Isso é mentira. Os estudos mais recentes estão mostrando exatamente o contrário. E quanto mais tempo você passar sem comer, que é o chamado jejum intermitente, a sua insulina baixa, a sua glicemia baixa e você começa a queimar gordura. Você tem muito mais gordura armazenada no corpo do que glicogênio. Nós armazenamos a glicose no nosso corpo na forma de glicogênio. Nós temos em torno de 2 mil calorias de glicogênio armazenado. Nós temos em torno de 40 mil calorias. de 3 mil calorias de triglicérides armazenados. Se eu aprender a queimar gordura, eu tenho muito mais combustível para usar. Só que o corpo desaprendeu de como queimar gordura. Na era paleolítica, eles matavam o animal, tiravam as vísceras, a parte gordurosa e deixavam a carcaça magra no mato para os outros animais comerem à noite. Ninguém levava a carcaça magra para casa, levava gordura, levava o coração, levava o fígado, levava os rins. Só comia isso e deixava a carcaça magra lá. Nossa, com essa gordurofobia, enganaram a gente. Aí você não come nada de gordura, aí você tem uma doença que eu chamo de deficiência lipídica. Falta gordura no seu corpo. A Maria Adelaide, de Belo Horizonte... Pois não, doutor, pode continuar. Quem faz você engordar não é a gordura que você come, é o carboidrato, que vira gordura. Tá bom? A Maria Adelaide, de Belo Horizonte, está perguntando a respeito, ela gosta sempre de estar tomando uma cervejinha. Se a cervejinha, no final do dia, contribui para aumentar a diabetes. O problema da cerveja é que ela é feita de cevada. E a cevada é rica em glúten. Se você tem uma hipersensibilidade ao glúten, então, com o passar dos anos, essa hipersensibilidade ao glúten pode levar você a ter diabetes. Esse é o grande problema da cerveja, que ela é feita de cevada. O trigo, o centeio, a cevada e a aveia. A aveia, per se, não tem glúten. Mas, se ela for armazenada e manipular no mesmo galpão onde armazena e manipula o trigo, existe uma contaminação cruzada. Tanto é que você tem que comprar aveia escrita assim, aveia sem glúten. Parece um preonasmo, porque, como sem glúten? A aveia não tem glúten. Ela não tem glúten na natureza. Mas, quando ela é armazenada no mesmo galpão do trigo, ela pega por contaminação cruzada. Então, a aveia, o centeio, a cevada e o trigo têm glúten. E glúten é um problema muito sério. Inclusive, é um dos causadores do aumento da resistência insulínica e, consequentemente, diabetes. Então, a minha recomendação para você é o seguinte. Você tem que fazer um teste para ver se você tem hipersensibilidade ao glúten. Se você não tem hipersensibilidade ao glúten, não tem problema nenhum. Pode tomar só a cerveja. Se você tem hipersensibilidade ao glúten, eu recomendo que não faça. A próxima pergunta é de Michael Marques, de Salvador, Bahia. A meta do tratamento de diabetes é normalizar o açúcar no sangue? Ponto final? Não, não é normalizar o açúcar no sangue. Isso é um erro. A minha glicemia está normal. Isso não quer dizer nada. Os cinco estudos que eu citei para vocês aqui, principalmente o Accord e o Vest, eles mostraram o seguinte, que aqueles pacientes que tinham o açúcar mais controlado do sangue foram os que tiveram mais eventos clínicos, mais infarto, mais acidente de ossos cerebral e mais morte. Então, essa ilusão de que você tem, de que se o açúcar no sangue estiver controlado, está tudo bem, não é verdade. O foco não é a glicose, não é a glicemia. A glicose no sangue chama glicemia. Não é a glicemia. O foco é a resistência insulínica. Eu quero saber o seguinte, quanto que você tem de insulina em jejum? Essa é a pergunta que vale o olho. Se você tiver uma insulina menos de cinco, eu sei que você vai viver muitos anos com saúde. Se você tem uma insulina de 23, que é o limite superior do laboratório, você é uma pessoa doente. Você pode não manifestar sintoma hoje, mas você por dentro está doente já. Já está doente, mesmo sem sintoma. Bom, o doutor Wilson Maziero trabalha na empresa do governo. Boas doses de magnésio de malato com água ozonizada ajuda a combater e prevenir diabetes? Ajuda. O magnésio de malato, o magnésio de malato, ele diminui também a resistência insulínica, como faz o ácido alfa-lipóico, como faz a canela. Mas ele, além disso, tem outras características importantes. A água ozonizada ou ionizada que ele está falando? Ozonizada. O ozônio, o ozônio, ele tem uma propriedade muito interessante na água, porque ele neutraliza as contaminações que tem na água. Então, se você tiver uma água, por exemplo, que tem uma contaminação de micróbios ou de metal pesado, o ozônio vai lá e neutraliza isso. Tem até vídeos muito interessantes no YouTube mostrando a ação dele. Como você combina essas coisas, é muito interessante, sim. Tá bom? Oi, agora sim. Doutor, a próxima pergunta é Marta Soares, de Jaú, São Paulo. Por favor, pouco tempo de sono tem relação com glicemia alta? Trabalhar à noite e dormir de dia aumenta a glicose? Tá, aumenta sim. Então, deixa eu te falar. Primeiro, privação de sono é uma das causas de diabetes. Se você dorme menos de sete horas por noite, ao longo prazo você paga um preço por isso. É rara a pessoa que pode dormir menos de sete horas sem ter consequência. Então, em sono você não consegue recuperar. Ah, eu vou dormir mal durante a semana e vou recuperar sábado e domingo. Isso não funciona desse jeito. Você aumenta a resistência insulina. Então, é importante você entender isso. Qual é a segunda parte da pergunta? É... Fadi, volta na pergunta ali, Leandro. Dormir pouco ali. Trabalhar à noite e dormir... Trabalhar e dormir de dia. Tá bem. Se você faz isso, sempre prejudica, mas não prejudica muito. O pior é aquele que uma semana trabalha... Outra semana trabalha de noite. Esse vai adoecer. Porque o ritmo circadiano... O corpo precisa de um ritmo circadiano. Se eu troquei a noite pelo dia, mas fiz isso sempre, o corpo acostuma. Agora, se uma semana eu durmo em casa, durmo durante o dia. A outra semana eu durmo durante a noite. Aí, nessa defasagem de ritmo circadiano, essa pessoa vai viver menos e pode ter resistência insulínica e diabetes em consequência disso. O Moisés do Prado, de Belo Horizonte, outra vez. O que são incretinas? Complicada essa pergunta. Incretinas são substâncias liberadas na parede intestinal. A principal delas é a GLP-1, Grupa Glom-Like Peptide, peptídeo. A incretina, ela aumenta a produção da insulina via amilina, estimula as ilhotas de Langerhans a produzir insulina, ela aumenta a saciedade, você perde a fome, e ela diminui o esvaziamento gástrico. Existem remédios novos, diz que é antiético falar o nome do remédio, eu acho que é antiético não falar. Por exemplo, o Galvos e o Janus, que alguns de vocês que estão me assistindo tomam, eles são análogos da GLP-1. São remédios novos ainda, não sei as consequências que terão, não posso garantir. Oi, eu sou o Plínio. Oi, Plínio. Eu tô aqui porque disseram que eu tinha que vir pra cá pra controlar a minha ansiedade. Imagine, eu, ansioso. Eu só tô um pouco agitado, sabe assim? O fato é que eu esperei tanto tempo pela minha série favorita e a minha também simplesmente parou de funcionar. Conheci no meu lugar. Se vocês estivessem esperando a série que vocês mais gostam há um tanto tempo e de repente a TV não funcionasse. É só descomplicar. Olha aqui, ó. Dá uma olhada no site do Ponto Frio. Bom, quer dizer que eu posso comprar hoje pelo site e retirar na loja amanhã? Aham. Descomplicou. Tá ansioso também? Descomplica. Com o Retira Rápido você compra hoje no site do Ponto Frio e retira amanhã na loja mais próxima do seu endereço. E aí, bora, pessoal? Tem uma série amanhã em casa? Hã? Remédios novos ainda. Não sei as consequências que terão. Não posso garantir. Eu acho que um remédio pra você garantir que ele é bom ele tem que estar pelo menos sete anos no mercado pra ver se não teve problemas. Porque tem remédio que só começa a dar problema a longo prazo. Mas eles são GLP-1s. E eles são usados também... Não, eles... Desculpa. Eles não são análogos do GLP-1. Eles são inibidores da DPP-4. DPP-4 é uma enzima que destrói a incretina. Então, quando eu iniba a DPP-4 eu mantenho a GLP-1. Então eles desatumam desse modo. Existem remédios que são análogos da GLP-1. Como é, por exemplo, o bieta ou é, por exemplo, a victosa. Esses são produtos que são análogos da GLP-1. Dessa incretina que nós estamos conversando. É uma pergunta que está vindo de Londres aqui. Mário Manilha. Além do ácido alfa-lipóico, quais outros suplementos o senhor poderia estar ilustrando aqui para combater a glicemia? Bom, nós já falamos do magnésio que ajuda muito. Nós já falamos do canela que ajuda. O alfa-lipóico hoje ele tem na forma R também interessante porque é mais poderoso e melhor a biodisponibilidade. Você tem a benfotiamina e a vitamina B1 na forma lipossolúvel que o alfa-lipóico, a benfotiamina, a B12, ajuda no tratamento das neuropatias. Que o paciente com diabético a longo prazo, principalmente fazendo uso de metformina, ele termina com neuropatia ou periférica ou vagal. e esses produtos o alfa-lipóico, o R-lipóico, a benfotiamina, a glutationa, o magnésio, ajuda, a B12, a B6, ajuda no tratamento dessas neuropatias. Música Oi, eu sou o João. Oi, João. Bom, eu tava duas semanas sem comprar plástico bolha, sabe? Duas semanas, tranquilinho. Mas aí, meu smartphone quebrou ontem. Em pedacinhos, sabe? Pedacinhos. O que eu vou fazer agora, rapaz? Nem as fotos das férias do Dudu dá pra ver. Nem joguinho dá pra jogar. Sabe aquele joguinho do docinho, sabe? Eu adoro aquele joguinho, não dá pra jogar aquele joguinho. Agora, você tem vontade de apertar isso aqui, ó? Descomplica, João. Pra que tanto plástico bolha? Olha aqui, ó. É só entrar no site do Ponto Frio e... Ah, compra no site hoje, retira na loja amanhã? É. Aí descomplicou. Tá ansioso também? Descomplica. Com o Retira Rápido, você compra hoje no site do Ponto Frio e retira amanhã na loja mais próxima do seu endereço. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde e Bem-Estar. E o nosso tema de hoje é... 10 Benefícios do Jejum Intermitente O jejum intermitente tem sido a estratégia alimentar mais discutida na internet nos últimos tempos. O nome Jejum Intermitente consiste de duas palavras e ambas são importantes para entendermos o que ele quer dizer. A palavra jejum se refere aos períodos em que você fica sem comer. A palavra intermitente se refere às pausas no jejum. Com esses dois termos, a prática do jejum intermitente é basicamente alternar períodos sem comer com períodos em que você pode comer. Já a duração de cada um desses períodos varia bastante, dependendo de qual protocolo de jejum intermitente você escolher. As diferenças estão basicamente em quanto tempo por vez você passa sem comer. É comum que a maioria de nós tenha um período de jejum bastante regular entre 6 e 8 horas por noite até comermos pela manhã. É por essa razão que o café da manhã também é conhecido por de jejum porque você está literalmente interrompendo o jejum feito durante a noite. E falando em café da manhã, vamos começar logo apontando a forma mais fácil e direta de se iniciar a prática do jejum intermitente. Pular o café da manhã Quanto mais sensível o seu corpo for à insulina, mais provável será você perder gordura e ganhar massa muscular. O aumento da sensibilidade à insulina quase sempre está relacionada a uma dieta mais eficiente. O jejum intermitente leva isso um passo adiante. Ou seja, um período de jejum maior do que 10 horas. O que pode ser conseguido simplesmente pulando-se o café da manhã e assim ainda aumentar mais a sensibilidade à insulina. Defensores do jejum intermitente lutam contra o mito das 6 refeições. Se você já tentou perder peso da maneira tradicional ou leu um livro de dieta provavelmente já escutou que para perder peso você tem de comer 5 a 6 pequenas refeições por dia. E esse estilo de comer em que você se alimenta de maneira bem mais frequente é muito popular entre a maioria das pessoas desde nutricionistas até fisiculturistas. Mas o grande problema é que ele está errado. Na verdade os benefícios de se comer pequenas refeições mais vezes durante o dia nunca foram cientificamente comprovados. Estudos mostraram que comer mais frequentemente é menos benéfico do ponto de vista da saciedade. Isto é de se sentir cheio após a refeição. O que significa que quanto mais vezes você comer é mais provável você ficar com fome levando a uma maior ingestão calórica o que implicaria em ganho de peso. Veja agora os 10 benefícios do jejum intermitente. Item 1 A praticidade de comer menos frequentemente Este benefício nada mais é do que uma consequência lógica de jejuar isto é não comer tantas vezes ao dia fazer menos refeições significa menos tempo gasto com elas assim muita gente começa a conseguir dormir alguns minutos a mais minutos a mais e ser o a o o o o Obrigado.